N.C. vai ser no futuro um miremini no kuni da vida, um delírio coletivo kkk Vai ser no futuro um miremini no kuni da vida e um delírio coletivo Cara, eu não acho o Nightcrowse ruim igual um miremini, vamos ser sinceros O problema, cara, assim, de verdade, eu não acho o Nightcrowse tão ruim, pra falar a verdade E o que estragou pra mim foi as decepções que eu tive dentro do jogo, tá ligado? Coisa que em 3 anos de miro eu não tive, tive outras, de outras maneiras Mas aí eu perdi a vontade total, mano Eu caí de gaiata nas paradas aí, nada a ver, tá ligado? O PvP do jogo X1, assim, é ok Não, X1 é ruim, desculpa, e PvP massivo é ok, tá ligado? Não é tão ruim, o problema é que não é tão bom É, não é tão bom, tá ligado? E é muito peitinho, cara Cara, eu achava que eu tinha visto o jogo mais peitinho, eu achava que era mira, mano Nightcrowse é muito mais peitinho que mira, mano Não é bom igual mira, é, não é bom igual mira, nem ferrando Mira é muito bom Tiramos o chapéu pro milhinho Nightcrow e o Mark tá doido, lá é briga de carteira Deixe o boneco no auto, é isso Cara, pior que assim, a galera zoava que o mira Era briga de carteira Mano, o Nightcrowse é briga de alto de carteira Tem até o meme do Natiel falar Botando o boneco pra bater e ir torcendo Mas é muito isso, cara Você nem, mano Se você colocar pra usar a skin dele, é pior, tá ligado? Marco, o Flau disse que vai vir a Seeds pro mira Depois que o e-mail tirar os gold seda Eu duvido A 1080 eu quero comprar Ah, tá Cara, não vi preço ainda Até porque eu vou tentar vender o PC com ela, mano Tá ligado? Eu tenho um i7 da sétima geração 7700K, tem 32 de RAM Da Asks Furry Uma placa Tuf, nananã E a 1080 eu vou tentar vender o kit no gabinete Já tô com a fonte da Corsair A fonte acho que é 850 watts Eu vou ver se eu vendo o kit completo, mano Que senão vai ficar parado o restante E orna muito bem esses componentes, tá ligado? A 1080 é brabinha, hein? Vou te falar pra outra gente É god Os pacotes mais fortes de Nightcrow Não estão disponíveis em real Mas agora você pode adquirí-los E ainda com desconto São mais de 300 tiros de montarias Mais de 100 buffs PVS Mais de 100 buffs PVPs São mais de 300 tiros de visual De arma de 13 a 27 mil diamantes Tudo isso num preço muito mais acessível Trovax do Mira para o Nightcrow Auxiando em sua progressão Acesse o link do Discord na descrição E garanta logo o seu pacotinho com desconto